Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça maravilhosa, já deixei ela aberta aqui pra vocês verem. Olha só, é a nossa roupa cirúrgica, olha só. Uma peça rápida e fácil de fazer, gente. A gente já tinha essa peça aí, né? Mas não tinha o vídeo, então, uma aluna pediu pra gente fazer o vídeo que ela não tava conseguindo fazer. E a gente fez o vídeo do passo a passo dessa peça maravilhosa. Essa peça que é tão importante pra gente, né? Pros nossos bebês de quatro patas estarem aí, né? Quando precisam fazer uma cirurgia ou são castrados, né? Então, a gente necessita de ter uma peça dessa. E é tão cara, né, gente? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa peça aqui no canal. Olha só, ela veste bem, tá? Ela é confortável. O tecido que a gente vai usar é cóton, tá? Olha só. Então, a gente vai estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho pra receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer a nossa peça, gente. O que a gente vai precisar fazer a nossa peça? Os moldes. O pedaço de ribana. Ou esse aqui que eu tô usando é cóton, tá? Que ele estica também, corta do lado que estica, ok? E os moldes, né? Frente, duas vezes. Filete da frente, duas vezes. E costas, duas vezes, tá? Nesse molde aqui, a gente vai usar o zíper de metro, tá? Gostaria de ensinar a vocês como que vocês colocam o cursor também, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu coloco o cursor? Deixo retinho aqui. Assim. E agora, com o zíper virado assim, eu venho e coloco aqui, ó. Coloco um desse lado. E o outro desse lado aqui. Tento posicionar os dois na mesma altura, pra quando eu puxar, eles fiquem na mesma altura. Agora, eu seguro essa parte aqui, aqui atrás. Ó, agora eu seguro aqui, tá? Seguro essa parte aqui, aqui atrás. E... Puxo o zíper. E já coloquei o cursor, ok? Agora, vamos pregar na nossa peça, né? Agora, vamos lá. Vamos pregar na nossa peça. Eu gosto sempre de dar um arremate aqui. O zíper não sair a hora que a gente vai pregar, tá? Lembrando que essa parte aqui é a parte de cima. E essa parte mais longa aqui é a parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso zíper. Vamos pôr aqui, zíper, tá? Aqui, vamos pegar o nosso filete da frente. E vamos pôr aqui, tá? Fazer um sanduíche, ok? Ó, um sanduíche. Então, sanduíche, filete, zíper, costa. Porque a gente quer que depois o nosso zíper fique assim, ok? Então, bora lá. Sempre coloque o zíper um pouco maior aqui, pra você conseguir pregar aqui na tua reta, caso você não tenha aquele pezinho de zíper, né? Eu tenho ali, mas eu tenho pra doméstica, não pra industrial. Tem que comprar ainda, então. E vai pegando o zíper. O zíper foi pregado aqui. Mesma coisa, a gente vai fazer com a outra peça, tá? Vai colocar o zíper aqui. Tenta colocar na mesma altura da outra, tá? Aqui, zíper. E agora, o nosso filete. E agora, o nosso filete. Então, está aqui pregado o nosso zíper. Agora, a gente vai despontar. Mesma coisa do outro lado. Aqui, pregado o zíper. Pregado e pré-espontado. Agora, vamos pegar a nossa frente. Tem essas marcações aqui, que é onde você vai fazer o arremate, tá? Caso o teu cliente seja um machinho, o cliente pode desmanchar daqui até aqui, né? Pra sair o piu-piu dele. Ou, se preferir mais aberto, pode desmanchar daqui até aqui, ok? Então, você faz uma marcação pra você saber que aqui você tem que fazer os arremates, tá? Você faz essa marcação. Agora, a gente vai fazer uma costura aqui de fora a fora, tá? Juntar aqui as frentes, uma costura aqui de fora a fora. Nas marcações que a gente fez, né? Aqui nas marcações que a gente fez, a gente vai fazer o arremate, tá? Que é aqui e aqui. Assim. Agora, vamos pegar um lado, tá? Ó. Aqui é a parte de cima. Aqui é a parte de cima. A gente vai pegar o lado aqui, ó. Aqui parte de cima e aqui parte de baixo, tá? Parte de baixo, parte de cima. Vamos pegar esse lado aqui, ok? Se você quiser ir até na overlock, né? Pra overlocar, também dá. Então, aqui agora a gente vai juntar aqui, tá? Ó. Tá assim. Tá assim. A gente vai juntar aqui, ó. Parte de cima. Vai passar uma costura aqui. Vai ficar assim. Ok? Ó. Pegamos o lado aqui. Agora, a gente vai pegar essa parte de cima aqui e vai passar uma costura aqui, ok? Se quiser passar na overlock, também dá. Ficou assim. Vamos abrir aqui o nosso zíper, tá? Vou abrir aqui. Vou tirar o excesso do zíper aqui. Tirei o excesso do zíper aqui. Pelo zíper aqui, a gente vai pegar e vai passar o nosso filete, tá? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Deixa sobrar um pouco, tá? Pra gente dar acabamento. E aqui, a gente vem pegando aqui, ó. Nosso zíper aqui. A gente vem... Aqui, ó. Abraçando... A nossa peça aqui. E vamos passando aqui... Dentro do nosso... Do nosso filete. Ó. Vamos passando. Aqui, deixa sobrar um pouco também, pra dar acabamento, tá? Assim. Corta um pedaço aqui, um pedaço aqui. Ficou assim. Aqui, os nossos filetes, a gente vai dobrar aqui pra dentro, tá? E vai passar um arremate aqui pra dar acabamento, tá? Vai dobrar aqui e passar um arremate pra dar acabamento. Ficou assim. Nosso pescoço ficou assim. Ok? Deixa eu dar acabamento aqui. Ó. Ok? Então, aqui, essa parte, a gente já passou. Agora, a gente vai passar o filete aqui, ó. Vai vindo aqui e passando pra cá, tá? Ó. Até aqui. Ok? Bora lá. Mesma coisa. Dobra uma vez pra dentro. Outra vez pra dentro. Uma vez no meio e coloca na máquina. Colocou na máquina, toca um pouquinho e já vem com a tua peça aqui, tá? Eu gosto sempre de começar pelo direito. É uma mania minha, tá? Eu sempre gosto de vir pelo direito aqui, passando viés. Então, a gente já vem aqui. Coloca a peça ali. E vai arrumando aqui. A Luna queria porque queria fazer essa peça, né? Essa peça é um molde. É uma roupa cirúrgica nova. Porém, ela já está à venda já faz algum tempo. E ainda não tinha o vídeo aqui. Como fazer. Aí, a Luna não tava conseguindo fazer. E por isso eu me propus vir fazer essa peça rapidinha. Aqui. O primeiro pedaço de cóton que tinha ali. A gente tá usando o cóton, tá, gente? O primeiro pedaço de cóton que tinha ali. Nem vi que tava meio sujinho ali. E vim fazer a peça rapidinho pra nossa amiga Sol, né? Então, Sol. Vamos ver se agora você consegue fazer a peça. Ela disse que faz tempo que ela tá tentando fazer a peça e não consegue dar andamento, né? Então, a gente resolveu vir fazer o vídeo pra ajudar a nossa querida aluna. É uma pessoa muito especial. Beijo, Sol. Sou muito querida. Ó, até aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai passar aqui, ó. Desse lado aqui, ok? Bora lá. Eu gosto de sempre passar no direito. Então, dobramos o flete uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio, né? Então, a gente vai tocar um pouquinho aqui e vai vir passando aqui. Como vocês estão vendo, eu não tô usando overlock nessa peça. Pode-se usar pra dar o acabamento, ficar melhor. Você pode usar, mas eu não tô usando. Aqui deu. Tiramos o excesso daqui, daqui e daqui. Assim. Passamos o imbano aqui. Agora, a gente vai... Colocar essa parte aqui, ó. Tá? Ó. Costura com costura, aqui. E vamos passar uma costura aqui, juntando essa parte. Ok? Bora lá. Colocamos aqui. E aqui, a gente vai passar a nossa costura. Ok? Ó. Aqui tá a nossa peça. Tá o nosso zíper. Aqui tá a nossa peça. Aqui é o pescoço. Aqui é a parte da frente. A gente vai colocar essa parte aqui, ó. Em cima desse filete que a gente fez, pelo lado do avesso aqui. E vai passar uma costura daqui até aqui. Ok? Bora lá, então. Acho que é nessa parte aqui que a solta se... Não tá conseguindo, né, sol? Então, pode ver que o nosso molde, ele faz esse biquinho ali. Vocês vêm com esse biquinho até aqui, ó. Nessa costura aqui, ó. Aqui, até aqui, ó. Essa costura aqui do meio, costura aqui, vai juntar. Até aqui. Ok? Chegou aqui, vira. E... Segue até aqui. Não tem erro. Como que vai ficar? Aqui é os bracinhos, aqui é o pescoço, tá? Agora, vamos... Fazer aqui embaixo. Vamos pregar esse lado do ombro aqui, tá? Ó. Costura com costura aqui. E vamos pregar esse lado aqui, tá? Tira o excesso aqui. Tira o excesso aqui do friso. Tá assim. Vamos passar a ribana aqui nas perninhas, tá? Mesma coisa, dobra pra dentro, pra dentro. E meio, tá? Eu gosto de passar no direito, gente. Então, eu gosto sempre de passar o friso, o filete, né? Eu chamo de friso, você chamo de friso. Pela... No direito, que eu consigo ver como é que tá ficando a peça. Entendeu? Então, aqui a gente já passou. Agora, vamos passar desse lado aqui, tá? Desse outro lado aqui. Mesma coisa, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, né? Mesma coisa. Vamos pegar a outra perna aqui. É uma leve puxada, tá, gente? Vai ficar apertadinho na perninha do bichinho. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Agora, colocamos viés nas duas perninhas aqui. Agora, a gente vai pregar aqui, tá? As perninhas aqui, ó. Juntar aqui, tá? E depois, acabar, passar viés no zíper e aqui, tá? Então, vamos virar aqui no avesso, tá? Aqui, perninha aqui, perninha aqui, costura com costura aqui, até aqui, ó, tá? Até aqui e vamos passar a uma costura. Cortamos o excesso. Se você tiver overlock, você passa um overlock. Se você tiver overlock, você passa um overlock aqui, tá? Então, aqui a gente passou viés aqui no pescoço, acabou o pescoço, passou viés das perninhas e fechou um lado das perninhas, ok? Agora, a gente vai fechar esse outro lado. Mas, antes da gente fechar esse outro lado aqui, a gente tem que passar viés aqui. Se o nosso zíper fosse que desse pra abrir aqui, a gente já fechava esse outro lado e passava o viés desde o zíper, né? Mas, não, o nosso zíper, ele vai ter que ficar embutido ali no viés também. Então, a gente tem que deixar uma perna aberta, tá? E aqui, a gente vai cortar esse excesso do zíper aqui, tá? A gente vai cortar esse excesso do zíper aqui pra gente tá passando o nosso viés. Vamos lá, então. Cortamos o nosso excesso do zíper, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai passar o nosso viés. Vamos pegar o nosso viés aqui. Pra gente tá passando o viés ali, tá? Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Então, vamos pegar desde aqui, tá? Desde essa parte aqui, ó. Aqui é a nossa frente. A gente vai pegar desde aqui, tá? Desde esse biquinho aqui, ó. E vai vir passando o viés aqui. 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 Aqui, passamos o filete aqui. Agora, a gente vira no avesso de volta. E vamos pegar aqui e arrematar a nossa outra perninha que faltou aqui, tá? Cortamos o excesso. Como eu falei, se você tiver over, você faz na over esses acabamentos, tá? E ficou assim a nossa peça. Vamos virar ela. Ok? Ok? Perfeito, né, gente? Ah, daí tem que dar os acabamentos, cortar os fios. Mas é isso aí. É esse o nosso vídeo de hoje. A nossa roupa cirúrgica, modelo novo, né? Sol, eu espero que você consiga fazer agora a peça, meu amor. Ó, aqui é o pescoço, tá? Aqui as patinhas, tá? Aqui as perninhas, aqui é onde vai sair o popozinho dele, né? Ficou assim. Nossa roupa cirúrgica. Com o zíper, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa o teu joinha aí, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, né? Tá tendo mudanças aí. Estamos vindo com novas, com um novo, uma nova proposta, né? Pro pessoal aí, novo tudo, né? Então, ainda não estou autorizado falar sobre isso, Mas estamos tendo mudanças aí na nossa empresa Mudanças boas, né? Mudanças às vezes faz bem, é bom Então, é isso aí, gente. Não deixa de seguir a gente, curtir o nosso canal aí Para saber todas as novidades, todos os nossos kits De todas as nossas promoções, de todas as novidades Tá bom, gente? Então, é isso. Só o vídeo de hoje foi esse aqui Foi da roupa cirúrgica Diferente, modelo novo, né? Então, foi essa Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijinhos pra vocês que torcem por mim Lembrando sempre, gente Que o sucesso de vocês também é meu sucesso E todas as mudanças que a gente traz Todas as mudanças que a gente faz É sempre para o melhor Para o sucesso de vocês Para alavancar o sucesso de vocês Tá bom? Então, beijos, beijos, beijos Até a próxima Eu amo vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau